Com vocês e pra vocês, assina o MC Jacaré Se tá carente é porque quer, o meu número tu tem Eu não vou te negar prazer, eu vou te botar de quarto Eu vou te botar de lado, botar na tua boca Ai cara, ai cara, busquei assim e nunca foi diferente Aquela coisinha mais pra frente A bunda dela balança, bate, bate, pote, o vidro indulança A bunda dela balança, bate, bate, pote, o vidro indulança A bunda dela balança, bate, bate, pote, o vidro indulança A bunda dela balança, bate, bate, pote, o vidro indulança Eu vou te botar de quarto, te botar de lado Vou te botar na tua boca, ai carado A bunda dela balança, bate mais de volta Esse é o MC Jacaré E aí Jacaré, tá lançando mais uma né Jacaré parado tu sabe né, vira bolsa da Lacombe Se tá carente é porque quer, o meu número tu tem Eu não vou te negar pra dizer Eu vou te botar de quarto, te botar de lado Vou te botar na tua boca, ai carado Busquei assim e nunca foi diferente Aquela coisinha vai pra frente A bunda dela balança, bate 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 O vidro endulança, a bunda dela balança Bate bate forte, o vidro endulança O jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré A bunda dela balança, bate bate forte O vidro endulança, a bunda dela balança Bate bate forte, o vidro endulança Eu vou te botar de quarto, te botar de lado Vou te botar na tua boca, ai carado A bunda dela balança, bate bate forte Vamos a seis e vamos a seis Esse é o MC Jacaré E aí Jacaré, tá lançando mais uma né Jacaré parado tu sabe né, vira bolsa da Lacombe E aí Jacaré, tá lançando mais uma né, vira bolsa